Olá, voltamos com mais um Boletim de Arinhora, PNP. E o Instituto Federal de Sergipe abre inscrições para cursos técnicos de nível médio nos campings Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de junho, diretamente do campus onde o candidato deseja estudar. Para quem deseja obter isenção da taxa, é necessário comparecer aos locais de inscrição até a próxima sexta-feira. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no dia 26 de julho. O Boletim volta em instantes com mais informações para você. Até logo!